Vamos a luta, ó campeões, aonde vibrar os nossos corações Na tua glória, toda certeza, que tu és grande, ó portuguesa Vamos a luta, ó campeões, aonde brilhar a cruz dos teus frações E tua bandeira, verde encarnada, que é a luz da tua jornada Vitória é a certeza, e tua força e tradição Bom dia, está no bar o orgulho de ser Lusa, desse domingão Pra você, daqui a pouco tem português e comercial no estado do Carindé Todos os caminhos levam ao estádio do Carindé Vamos esquecer, torcedor, vamos esquecer o tropeço de Ribeirão Preto Vamos esquecer o tropeço da Copa do Brasil contra o Navida Yense Daqui a pouquinho, o presidente Manuel da Lupa vai esclarecer tudo o que aconteceu Vai praticamente fazer uma lavagem de roupa suja com você aqui no nosso orgulho de ser Lusa Vamos prestar muita atenção, que daqui a pouco o presidente esclarece Praticamente o que tem acontecido no estádio do Carindé, com os jogadores, enfim, tudo isso e muito mais Gostaria que você aumentasse o volume da sua televisão, prestasse bem atenção E aí você vai ouvir o presidente falar Ah, mas o presidente é mentiroso Aí é problema, você vai ver a imagem e a palavra do presidente Não adianta questionar o que está falando, porque está aí, a imagem mostra e o som também mostra pra você E você vai tirar as suas conclusões Nós, do orgulho de ser Lusa, fizemos a nossa obrigação Ouvir a palavra do homem que manda no futebol da portuguesa Porque o regime é presidencialista Então o presidente falou no nosso programa, esclareceu no nosso programa E nós não vamos questionar a palavra do presidente, o maior mandatário da portuguesa Então você vai fazer a sua análise e a sua, realmente sua, justificativa, sei lá o que você tem pra dizer Agora, uma coisa é certa Você é torcedor da portuguesa Então você vem ao estádio do Carindé Apoia a portuguesa ao término da partida Quando o juiz terminar o final da partida E a Lusa não cumpriu a sua obrigação, que é vencer dentro de casa Aí você vai fazer o seu protesto da melhor maneira possível Que não seja violento, mas que seja da melhor maneira possível Aí sim, você terá o direito de fazer o seu protesto ao término do jogo Quando a portuguesa não cumprir o seu papel em casa Fora isso, tem que incentivar Mirem-se no exemplo do Palmeiras Mirem-se no exemplo do Palmeiras Tomou de seis do Mirasol E depois lotou o estado do Pacambu E hoje está classificado na fase da Libertadores da América Então, e caiu na Série B, hein? Está na Série B do Campeonato Brasileiro Vai disputar a Série B do Brasileiro E a Lusa vai disputar a Série A do Brasileiro Vai começar o Campeonato Estreia contra o Vasco Joga contra o Fluminense no Canindé Então já está realmente definida a portuguesa na Série A Bom, você vai tirar suas conclusões Vamos mostrar também o almoço das terças O encontro dos amigos das terças As aniversariantes do Clube Espéria Participando do Cais do Porto Aniversário da Ana Tereza O seu Freitas, parabéns seu Freitas Parabéns Tereza Morgado Também fazendo aniversário lá no Cais do Porto Na Taberna Cais do Porto E você vai acompanhar tudo isso aqui no nosso Orgulho de Celuza E claro também no Rancho Homem de Melo Nosso querido, grande Raul Fazendo a sua participação aí também No nosso Orgulho de Celuza E a filha do Raul, hein? Olha, tocando uma concertina Realmente para dar inveja para todo mundo E você vai acompanhar A netinha do seu albino Coisa graciosa também Participando do nosso Orgulho de Celuza Tudo isso você vai acompanhar aqui no nosso Orgulho de Celuza Nosso muito obrigado a você que está sempre prestigiando O nosso Orgulho de Celuza Aliás, o nosso apoio cultural Obrigado a Imobiliária Lupa Onde você compra, vende, administra o seu imóvel Na Imobiliária Lupa também dá assessoria jurídica Para a sua empresa Abertura e fechamento da sua empresa Nosso muito obrigado também a Metalúrgica Canindé Metalúrgica Canindé.com.br Aliás, o Beto está chegando da China E já está com o time, né? Nesse sábado ficou com o time E hoje já está com o time No estado do Canindé Para a portuguesa e comercial Nosso muito obrigado a Consulte Imóveis Consulte Imóveis Do Tucuruvi, hein? Do José Cláudio Procure a Consulte Imóveis No Tucuruvi Faça também um bom negócio imobiliário Com a Consulte Imóveis Projeto arquitetônico? Ah, fala com o engenheiro Fala com o engenheiro Luiz Anhelo Fala com o arquiteto Marquinhos Ali na Vila Maria Projeto arquitetônico Nosso muito obrigado também É o Hotel LM LM Hotel É a sua casa em São Paulo Ali o Edu Você vem aí fazer compra no Braz Fica no LM Hotel tranquilo E faz a sua compra tranquila E se hospeda num ambiente de primeira Familiar no LM Hotel Nosso muito obrigado também É o Toninho da Leografia Leografia é a sua gráfica digital 360 graus Grande Toninho Antônio Carlos Gomes Ele que no seu Twitter Fala de Fórmula 1 A gente tem acompanhado tudo isso também No Twitter do AC Gomes Arroba 73 No Twitter do Antônio Carlos Gomes Da Leografia Gráfica Digital Nosso muito obrigado também É o doutor Alberto Macedo Está somando com a gente Doutor Doutor Alberto Macedo Aparece aí no seu vídeo O endereço direitinho Disse que vai ao Estado do Carindé Vemirandinha Prometeu Estará no Estado do Carindé No próximo domingo Hoje à tarde Hoje à tarde no Carindé Para Português e Comercial Estamos aguardando então O doutor Alberto Macedo E o Kleber Aqui no Estado do Carindé Para Português e Comercial Bem, então vamos lá O almoço das terças O encontro dos amigos Os aniversariantes A comemoração Tudo isso e muito mais Para você aqui no nosso Orgulho Seluz Mas antes Nosso apoio cultural E nós voltamos já já É ratatatá A gente volta já já Se precisa de material esportivo Conte com a Contes Que é a marca do esporte A Contes Confecciona Agasalos de Tectel E PA Bordados ou em sil Para grêmios, clubes, escolas, empresas e outros Trabalha também com estamparia em geral A Conte tem fabricação própria E por isso oferece produtos com preços acessíveis Visite a nossa loja Rua Bresser, 1134, bairro do Brás em São Paulo Material esportivo é na Contes A marca do esporte Sacaria Leão O atacadão dos panos de pratos, sacos e flanelas Acesse o nosso site www.sacarialeão.com.br Temos tudo para cama, mesa e banho Anote os nossos endereços São quatro lojas da Rua Bresser, no Brás 1091 a Sacaria Leão 1081 a Sacaria Benfica 1084 a Estilo Pano 1353 a Testil Neves Vendemos mais barato porque somos fabricação própria Entregamos em qualquer lugar do país Sacaria Leão O atacadão dos panos de pratos, sacos e flanelas Panificadora Nova Rio Douro São seis casas da Zona Leste E é fácil identificar Você vê as cores da portuguesa na porta Um abraço ao mané da Rio Douro Que essa aí que nós estamos mostrando É a hiper panificadora No terminal aí Carvalho Essa não fecha nunca Nem porta Tem 24 horas abertas para você com pizza Tem um lindo rixô Para você na hora do almoço Você realmente se serve à vontade Os pães deliciosos Bolos, doces, salgadinhos Enfim, tudo para você na Nova Rio Douro 24 horas para você Panificadora Nova Rio Douro Seis endereços, hein Essa é do terminal aí Carvalho Não fecha nunca Fala o soldado Na terça-feira A gente teve no almoço Nas sextas-feiras E lá teve vários aniversários Mas estamos aqui hoje Com a dona Tereza Para falar com a gente Falar dessa casa Desse almoço E na terça-feira A senhora teve vários aniversários lá, né Sim, Miraninha Obrigada mais uma vez Por essa oportunidade E é nosso Cais do Porto Você sabe que agora Já virou ponto de encontro E hoje, por acaso Tivemos vários aniversários Tivemos quatro aniversários Que não é brincadeira, hein Duas senhoras que vieram Fazer um aniversário aqui E mais a nossa turma das terças Que é o Sandro O Freitas E eu Que fiz também ontem aniversário E a gente resolveu juntar Fazer um bolo Não teve festa Teve A bitela assada A moda de Trás-os-Montes Na minha aldeia Mas foi muito bom Graças a Deus Teve bastante gente E muito prestigiado Tivemos os meninos novos Tocando a sua sanfona Que não é sanfona É harmônica Em Portugal Os filhos do Raul É menino e o menino Que são uma joia de pessoa Nos deram uma canjinha E vieram aqui tocar Para a gente Poder se divertir E dançar Foi muito legal Muito bom Agora além de tudo isso As meninas também lá Do Espera Do Clube Espera Estavam aqui Vieram aqui na Portuguesa Vieram aqui no Cais do Porto Comemorar também o aniversário Da Cris Não estou enganado E da Luzia Isso Então elas marcaram Já vieram no ano passado Que gostaram muito E voltaram este ano Para prestigiar E comeram nosso bacalhau Agora como é que foi Além de você fazer aniversário hoje Deixaram nossos parabéns Nossos agradecimentos Por tudo que você faz Pela sua comunidade Aqui no programa Orgulho de Ser Lusa E além disso Você trabalhou demais Também hoje Mas isso é que é bom É que o bom da coisa É você participar Trabalhar Fazer Isso para mim é um prazer Não é um trabalho É uma alegria É um Me sinto muito bem No meio de todas as pessoas De meus amigos Dentro da Portuguesa do Esporte Que a gente gosta muito Que espero que nos traga Muitas mais alegrias Que ultimamente Ela nos anda Deixando um pouquinho tristes Mas eu sou muito otimista E acredito na Portuguesa E nas pessoas que estão aqui E a gente vai tentar O melhor possível Se Deus quiser Não, isso aí é muito bom E depois a família Do Alvino Da Cruz do Malta São pessoas muito queridas Hoje estava o pai dele Que vive em Portugal Com 90 e poucos anos Tão bom Você vê como ele está bem Que veio aqui Para o aniversário Da bisneta dele Que fez um aninho Que é a neta do Alvino A filhinha do Sandro Que também fez aniversário Você vê ela dançando A menina de um ano Já gosta das coisas portuguesas Batendo essas palminhas E é isso que faz viver É isso que nos faz bem É isso que nos dá Otimismo Para a gente continuar Gostando da nossa portuguesa Porque tem crianças Pequenininhas Que elas estão E vamos ter certeza Que sempre vamos ter A torcida da portuguesa Agora Esse aniversário Hoje A senhora Já esperava Como é que foi Acalhou tudo Num dia só Inclusive o seu E aí aquele parabéns Para todo mundo O pessoal tocando O pessoal cantando Se misturou com as meninas Lá do Espera Um grande abraço Para a rapaziada do Espera Que são muito amigas Também da gente Através do esporte show E as meninas Se misturou tudo E ficou aquela coisa Linda e maravilhosa Então Essas meninas Elas são Gostam muito Das coisas portuguesas E gostaram Do Cais do Porto E vieram fazer Nós como já somos Arianos Somos Tem muita gente ariana Na nossa comunidade Então a gente Logicamente Acabamos nos juntando E falamos assim Então vamos fazer Um bolo para todos Então a gente Se juntou aqui Que era mesmo No dia Como eles vêm sempre Na terça-feira Caiu na terça-feira Acabamos fazendo Essa festa Bom Muito obrigado Por ter mais uma vez A senhora aqui No programa Orgulho de Selusa Estamos sempre aqui Na medida do possível Gravando os almoços Das terças-feiras Tem muita gente boa Muita gente importante Eles vêm aqui Gostam Reúnem todo mundo Uma hora da tarde Está todo mundo sentadinho aqui A gente está sempre Acompanhando Levando para vocês E você Que prepara esse almoço Delicioso Para eles aí Essa turma maravilhosa Mirandinha Muito obrigado Agradeço muito A vocês Pela divulgação Do nosso cantinho E eu O pessoal está vendo muito Porque inclusive Você fez uma sacanagem Que é uma sacanagem boa Comigo Eu plantando roseiras Aqui do meu lado Porque eu adoro rosas E plantei mesmo E quem quiser ver Venha no Cais do Porto Que vai ver um O roseiral Que nem Portugal Aqui do nosso lado Já estão bonitas A gente planta sempre Rosas com muito carinho Trata elas com muito carinho Porque elas estão sempre floridas Agora hoje Tem mais uma sacanagem No bom sentido A gente pegou Toninho aqui Se matando Rapaz De uma forma Para deixar aquela costela Numa coisa tão boa É a bitela Então fala dela A bitela Só tem em Trás dos Montes E a minha aldeia Que é Sendim Miranda do Douro Ela faz a melhor Bitela assada Então eu faço O estilo Da minha aldeia Bitela assada A moda de Trás dos Montes Então o Toninho Aqui acaba Levando Porque ele é que fica Na churrasqueira Coitado Vai fazer o que? Alguém tem que ficar A gente não dá Para fazer tudo Então tem que ser ele E a gente sempre pegando Toninho de alguma forma É sempre Tem que pegar Porque ele também gosta De gozar os outros Os outros tem que gozar Ele também Minandinha Muito obrigada Muito obrigado Por essa oportunidade E vocês que estão sempre Trabalhando Para divulgar Passando Que não é brincadeira Manter um programa É difícil E o orgulho de ser Lusa É muito importante E eu tenho O orgulho de ser Lusa Obrigado mais uma vez Dona Teresa Beleza E olha A semana que vem Estamos na Jebeirinha lá Gravando tudo Ah é Que bom É A semana que vem Não vai dar Porque eu estou em alto mar Boa viagem Vou no descobrimento Do navio Na viagem Do descobrimento Com o Roberto Leal Não podemos Roberto Carlos É Causa e inveja Causa e inveja Vai Nós vamos lá No navio Do descobrimento Até Búzios Que é o Roberto Leal Que vai fazer o show Então nós temos Tem o Roberto Carlos E nós temos O nosso Roberto Leal Pronto Obrigado Obrigado Um prazer ter você aqui Obrigado 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 A gente já se abençoe a liberdade 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 Parabéns aí ao pai do seu Albino também A Tereza Morgado Parabéns aí à esposa do seu Albino A filha do seu Albino A netinha do seu Albino Da Cruz de Malta O senhor José Lopes Da Cruz de Malta O senhor José Lopes Para quem não sabe Dá uma força incrível para o CT da Portuguesa O Maurício é eternamente grato Ao senhor José Lopes Que dá aquela força para o CT da Portuguesa Aliás, o CT da Portuguesa está lindo, hein? Próximo programa eu vou mostrar um pouquinho mais Do CT da Portuguesa para você Parabéns aí Está aí o Marroquino O Marroquino Estava lá também o Marroquino Na festa do Almoço das Terças O Marroquino que é um torcedor fanático Da Portuguesa Que não perde também Um Almoço das Terças Um Marroquino E o Zicão Grande Zicão Também participa sempre com a gente Colaborador E o seu Campos, né? O seu Campos também estava por lá O Amirco Acasado O ex-presidente da Portuguesa Enfim, são várias personalidades Que desfilaram aí no Almoço das Terças Tradicionalíssimo Martins Araújo E nosso companheiro também De rádio O Martins Araújo Está sempre prestigiando O Orgulho de Ser Luz Obrigado, viu Martins? Sempre cita também no seu programa O nosso Orgulho de Ser Luz Aqui no Canal 9 da NET Muito obrigado, viu Martins? Está aí também Bom, então vamos agora para o Rancho Homem de Melo O Pedro Homem de Melo A participação do Rancho Folclórico Do Pedro Homem de Melo Fantástico Rancho Folclórico Aliás, a Casa de Portugal Aliás, o Centro Transmontano Está me cobrando aí Para a gente filmar lá O Rancho Transmontano A Márcia Valpeiro Pedindo aí Nós vamos lá Na próxima programa Eu garanto para vocês Nós vamos mostrar O Rancho Folclórico Da Casa de Portugal E também o Rancho Folclórico Lá do Centro Transmontano Tá bom? Vamos acompanhar então As festas do Pedro Homem de Melo Que você acompanha com exclusividade aqui, hein? No nosso orgulho de Selusa Nosso muito obrigado então A essa grupo de amigos também Do Clube Sperde, né? Que fez a amizade aí Parabéns para a Márcia e a Tânia As aniversariantes do Clube Sperde, né? Que você acompanhou aí A Luísa e a Cris Dzick Dando um abraço a todas elas aí Que participou E você viu aí no seu vídeo Ainda há pouco Tá ok? Então vamos agora ao Rancho Do Pedro Homem de Melo Rápido intervalo Rápido apoio cultural Depois voltamos Para mostrar tudo Sobre o Rancho do Pedro Homem de Melo É ratatatá O orgulho de Selusa Volta já já Laticínios GG Pantalate de GG O que demais da GG O achocolatado de GG Você está vendo aí Como é que é feito, né? O achocolatado O que demais Enfim As embalagens da Leite GG Tudo pra você Leite GG Pantalate Creme de leite Achocolatado O que demais O leite GG desnatado Semidesnatado Enfim Tudo isso Todos os produtos Do Laticínios GG 20356733 É o telefone da GG Pra você A fábrica é em Pardinho Existe uma logística Em São Paulo Lá na Vê Guilherme Você acompanha tudo aí No nosso programa Orgulho de Selusa Sobre o Laticínios GG Leite Pantalate E o que demais da GG Empório Luso A melhor água do Brasil É no Empório Luso Azeites portugueses de qualidade Você encontra queijos também Os melhores queijos de São Paulo É no Empório Luso É fácil o endereço Anota aí Rua Vergueiro 458 São Paulo Capital 3277 7733 Empório Luso Fale com o senhor Campos Churrascaria Marginal Grill Ao lado do estádio da Portuguesa Estacionamento próprio Com manobristas à porta 16 tipos de carnes E 32 tipos de saladas Churrascaria Marginal Grill Faça sua reserva 3227-6984 Padaria Bela Paulista 24 horas com você Charmosa, hein? Elegante, hein? A mais bonita das padarias Na região da Paulista Fica na Doc Lobo Com a Luiz Coelho 24 horas por dia Não fecha nunca Bela Paulista Pode ir lá Sai realmente da sua festa E passa até na Bela Paulista Bela Paulista 24 horas com você Alô Toninho Alô Fernando Todos da Bela Paulista Obrigado pelo carinho E da confiança do trabalho Rei e Sil Tudo em madeiras Rei e Sil A melhor madeira do Brasil Anote o endereço certo da madeira Rua Benjamim Pereira 590 Jaçanã 2241-8471 Acesse o site www.madeireireireireicil.com.br Prêmio top de qualidade em madeiras Rei e Sil A melhor madeira do Brasil Zanga o pão da construção Tudo para sua construção Na Avenida General Ataliba Leonel 3066 Telefone 2901-6066 Acesse o site www.zangaopondaconstrução.com.br Zanga o pão da construção Estamos aqui na Casa Homem de Melo Está aqui o seu Raul Para falar com a gente Agradecer por tudo E é bom ter você Mais uma vez aqui No programa Augusto Seludo É isso aí, menininha Estamos aqui Mais numa festa portuguesa Aqui no Pedro Homem de Melo E é sempre bom estar No convívio Com esse pessoal Que é da nossa gente Agora A Casa Portuguesa Muitas festas Muita gente junta Muita gente participa A importância é muito bom Porque a gente É um convívio muito saudável Que a gente tem O pessoal do Pedro Homem de Melo Eles sempre vão na nossa casa Com o Teoró Império do Minho também E está sempre nos prestigiando E para nós é sempre um prazer Estar aqui com eles também O programa Augusto Seludo Está aqui com o seu Albino Monteiro Que participou hoje aqui Desse grande almoço Desse grande almoço Dessa apresentação Aqui na Casa Homem de Melo Fala um pouquinho Dessa casa Seu Albino Você participa Há muito tempos aqui Né? Essa casa Eu tenho o prazer De participar Talvez há uns 12, 15 anos Por aí E além de eu gostar do folclore É um prazer Eu participar Sempre que eu puder Eu participo sempre com eles Tudo que for possível Ajudar o pessoal Eu estou sempre à disposição Está aqui o seu Caldeira Para falar com a gente Também aqui hoje Na Casa de Homem de Melo Participando desse almoço Fala um pouquinho Dessa casa Seu Caldeira É bom ter você aqui Ótimo Eu tenho assistido O programa Acho Já falei para o Paulo Saudade Saudade Que melhorou muito No começo Bastante E tenho assistido Todo domingo Parabéns para vocês Graças a Deus Graças a vocês Que não recebem muito bem Todas as casas Apresentar festa E com isso A gente vai aperfeiçoando Vai melhorando Vai fazendo tudo que é de melhor Daquilo da comunidade portuguesa Pela forma que você recebe a gente Pela forma que a gente pode agradecer Apresentando tudo que é de melhor Para vocês Vocês estão de parabéns Felicidades Está aqui o Manoel Caldas Também participou Hoje aqui na Casa de Homem de Melo Desse almoço De tudo que foi de melhor aqui Né Manoel É, foi bom O Pedro Homem de Melo Realmente faz um excelente almoço O bacalhau estava delicioso Estava tudo bom E com você aqui presente Fica melhor ainda, né E já aproveitar o ensejo Convidar a todos Para ir lá na Casa do Minho Dia 28 Participar da grande bacalhada Que ela tem Que vai E terão o prazer De fazer o show do Rancho Folclórico Cantar e dançar do Minho E a Casa do Minho Já conhecida por todos Estamos lá à disposição De todos vocês Estamos aqui com o Isabel Bolteiro Para falar com a gente Que ela que é apresentadora Apresenta o Rancho Tem o seu programa Na Rádio 9 de Julho Então você vai falar tudo aqui Hoje para a gente No programa Agua de Celusa Eu sou Isabel Botelho E faço também um programa Aos domingos Na Rádio Capital AM 1040 Das 8 às 9 horas Completando este ano Em junho 26 anos Na mesma rádio Eu Que sou Isabel Botelho E a participação especial Da Fátima Macedo Falando sobre o folclore Sou apresentadora oficial Do Rancho Folclórico Pedro Homem de Melo E sou também catequista No Santuário De Nossa Senhora de Fátima Ali da Avenida Suaré Bom O programa Agua de Celusa Está aqui na Casa de Homem de Melo Está aqui o Gistiliano Presidente dessa casa Falar mais uma vez Desse grande almoço Dessa apresentação Dessa grande alegria Aqui na Casa de Homem de Melo Mais uma Festa Portuguesa Obrigado Mirandinha Obrigado A toda a comunidade Que nos acompanha E que vieram hoje Está muito cheio Graças a Deus O evento é gostoso assim Estamos aqui O Gil Um grande amigo Que sempre vem com um monte de convidados Nosso tesoureiro Manuel Santos Está sempre trabalhando Junto aqui No Pedro Homem de Melo E as coisas vão acontecendo Na comunidade assim Comunitariamente Todos trabalhando Por um bem No caso A cultura popular portuguesa Que nós herdamos Nos nossos santos passados E procuramos aqui Em terras do Brasil Dar continuidade Aquilo que nós temos saudades E coisas boas Comer um bom bacalhau Um bom caldo verde Um bom cozidido à portuguesa Isso é muito bom Agora Fala uma coisa pra gente Como é que é receber os amigos E as casas portuguesas Todas as festas que tem Estão sempre cheias Como é que faz pra manter tudo isso Manter a tradição Manter todo mundo junto Todo mundo colabora Como é que é Fazer tudo isso Você que é presidente dessa casa E tem muitas casas Que a gente vê você em outras casas Os outros presidentes aqui Como é que é tudo isso? Bem Há uma coisa que Há uns estudos Isso aí a gente já parte Para o lado de estudos Há um estudo da ONU Que as comunidades Elas vão cada vez ser mais tribos As tribos que a gente fala E que a ONU fala Essas tribos São as comunidades Elas vão se formando E vão fazendo festas Em torno de si Vão trabalhando Tanto nas crenças religiosas Como na culinária Nas artes Na dança Na poesia Isso tudo São tribos Que vão se formando Isso há Há muitos anos Já há umas décadas Que a ONU vem fazendo E vem estudando E vem acompanhando Isso aí E é uma coisa Dos tempos modernos As tribos não são Não vamos voltar A dizer que é da época As tribais Não É tribos que a gente fala Na era científica Da maneira de ser Da maneira cotidiana Da gente elaborar E progredir Na nossa vida diária Pelo bacalhau Que vocês fizeram Hoje bateu o recorde Foi assim divino Ele desmanchava E comeu Oh bastante Comeu Ele desmanchava na boca Dá a impressão Que foi cozido no leite Mas não Já vamos falar Que não foi cozido no leite Mas teve lá Teve alguns segredinhos Que ainda não sabe dele Olha ele quer revelar Ele quer revelar Aqui no ar Mas eu já percebi Que o Justiliano Vai revelar Mas que bom né Essas casas Essa comunidade Esses bacalhau É perfeito né Muito bom Muito bom Hoje estava demais Agora você Passa sempre Ah quando Quando eu não venho É porque estou doente Estou viajando Porque se não Eu estou sempre Homem de melo Mas está aqui o Marcos López Vice-presidente dessa casa Para falar com a gente Falar dessas festas Essa comunidade Mais uma linda festa Hoje aqui Na casa Homem de melo Obrigado É um prazer Estar aqui com você O Pedro Homem de melo É um rancho Uma entidade Portuguesa Que a gente Divulga o folclore A cultura portuguesa Estamos aí Essas festas É para arrecadar fundos Para trajes Para instrumentos Enfim É uma Para mim É até um lazer Para falar a verdade Entendeu É muito bom Agora Essas casas portuguesas São muitas festas Todas elas Praticamente É um rancho Folclórico Fala um pouquinho Como é para manter Esse rancho Que a gente sabe Que as roupas São caríssimas As pessoas Participam Só que a gente Percebe Que as pessoas Que participam É mais que um coração Do que um profissionalismo Não é isso? Aqui ninguém ganha Igual no caso Da minha família Tenho trajes Lá em casa Que valem 700 euros 800 euros Uma sanfona Hoje custa 2000 euros Entendeu? E ninguém recebe Nada Cada um Colabora Com a sua boa vontade Com prazer É prazer mesmo Entendeu? Tem pessoas que curtem Um exemplo Ser sócio de um clube De futebol Vamos dizer assim A gente curte isso aqui Divulgar a cultura portuguesa Agora como é que é Manter essa comunidade Sempre junta Sempre essas festas Participamos sim Olha no caso Na semana que vem Eu vou estar na casa do Minho Semana passada Eu estive no Arouca Entendeu? Quem frequenta aqui Frequenta outras também Não é igual Quando eu falei Um clube Que você frequenta Só aquele clube Não A gente frequenta Todas as casas Entendeu? A gente colabora Em todas as casas A gente participa mesmo Entendeu? Não é só porque Eu sou Pedro Onde Melo Que eu não vou Prestigiar outra casa Portuguesa Outro rancho Porque Portugal é um só Programa Histórico Manter a cultura portuguesa Manter a cultura portuguesa Manter a cultura portuguesa Manter a nossa família Onde a gente De onde a gente descende Eu acho que isso é muito importante Se todo descendente De qualquer Seja qual for a nacionalidade Não só o português A gente tem aí tantas culturas Tem tantas casas com Ranchos folclóricos De outra nacionalidade Se todo mundo fizer isso Eu acho que a gente vai ter sempre a cultura Daquele país onde nós Descendemos sempre em alta Mas para trazer o José Manuel Para essa festa Como é que é? Você traz ele na marra Ele gosta de vir Ele participa Ele só não gosta de dançar, né? É, não Dançar não é com ele Como ele diz Não é a praia dele Não gosta Mas eu não preciso Não faço força nenhuma É algo que Realmente ele gosta É... Tá longe da terra É a terra dele É onde ele nasceu Ele ama Portugal Assim como todo Todo imigrante Então não é nada difícil Trazer ele para as festas não A gente vem com o maior orgulho Com o maior gosto E a gente participa sempre que pode Agora eu vou perguntar para ele Se é mentira ou é verdade Ela que traz você Ou que você vem Porque livre e espontânea vontade É livre e espontânea vontade? Às vezes vem na marra mesmo A mulher sempre manda E aí, ó Se não vier Ela fica enchendo o saco Aí ela fala a semana inteira Para você não ouvir Ela fala a semana inteira A seu ouvido Aí você vem Olha Ouvindo ou não ouvindo Ela fala a semana inteira É a Mireia Claro Obrigado por estar aqui Junto com a gente No programa Orgulho e Celusa Obrigada A gente fica feliz De ver que vocês estão acompanhando De que vocês estão cobrindo as festas Quem participa gosta Está lá porque ama mesmo E é muito gratificante Para a gente Também ver que vocês estão Colocando isso na mídia E valorizando No programa vocês também falam Da nossa querida Associação Portuguesa de Esportos Do futebol A gente ama aquele clube É difícil quem está Quem está hoje Na comunidade portuguesa E não gosta da portuguesa Ou não torce para a portuguesa A gente está triste Está chateado com a fase Mas a gente ama E a gente fica feliz De ver que vocês estão trazendo Para a mídia Já que nós não temos espaço Em algumas emissoras de TV A gente fica feliz De ter alguém Que está falando Sobre o time também Além da nossa cultura É claro A gente fica feliz E A gente fica feliz Pense E A gente fica feliz A gente fica feliz E A gente fica feliz Amém. 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 Boa noite! 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 Acompanha portuguesa, o presidente vai falar também, olha, eu não me lembro de goleado da portuguesa de 7 a 0, tão humilhante contra um time como o comercial, com todo respeito da cidade de Ribeirão Preto, ao comercial, mas, olha, tradição por tradição, jamais o comercial vai vencer a portuguesa por 7 a 0 da forma que venceu. E o navio iraiense também se classificando em cima da portuguesa, tudo ia ser esclarecido pela palavra do presidente Manuel da Lupa aqui. Então, presta muita atenção que o presidente Manuel da Lupa vai falar aqui no nosso Orgulho de Seluza. Rata da tá, a gente volta já já. Você vai viajar? Vá com a Numaturo Turismo e Câmbio. Numaturo Turismo e Câmbio, 4994-4000 no ABC ou 2901-6600 na Vila Guilherme. Fale com o senhor Freitas, o Paulinho, todos da Numaturo Turismo e Câmbio. Estamos aqui na sala do presidente, essa semana 7 a 0 contra o comercial, a eliminação na Copa do Brasil. Mas está aqui o presidente para falar com a gente, depois que a gente ouviu, disse, me disse, foi isso, foi aquilo. Está aqui o presidente para esclarecer. Aí a primeira pergunta, presidente, é... Os jogadores, os compromissos da portuguesa, o que tem atrasado com os jogadores da portuguesa? Falaram que é salário, outros falaram que é auxílio-moradia. E o senhor esclarece aqui para a gente, programa Goitê Seluza. É bom ter o senhor aqui de volta. É uma satisfação em falar com todo mundo. Deixa eu começar do início ao seguinte. Primeiro, eu, desde criança, eu nunca vi a portuguesa tomar de 7 de ninguém. Para mim foi uma decepção real, fiquei muito triste, chateado. Achei uma falta de vontade muito grande do time, não sei o que aconteceu. Também eu reconheço que deu tudo certo para o comercial. Eles bateram a bola onde tinha que bater e a portuguesa não jogou absolutamente nada. Esse é o tal. Eu já achava que o time não vinha jogando bem. O Candinho, cobrei várias vezes, ele cobrou o técnico. E ele achava que o técnico era muito turrão. Que não queria saber de mudar o time e o nosso time não consegue jogar dessa maneira. O que nós fizemos? Fizemos um acordo com o técnico, ele saiu. O contrato previa um mês de multa para não pagar a multa. Ele saiu no dia 15, mais ou menos. Nós fizemos um mês completo de salário para ele e para a comissão técnica dele. Então foi embora o técnico, o auxiliar, o preparador físico e o preparador de goleiro. Ok. Bom, esse é o primeiro fato. Nós tivemos uma reunião com todo o elenco agora. Ah, aí nós jogamos com o time do Naviraiense. Que eu falei, eu tive na reunião que eu tive agora com o jogador. Eu falei que para mim, em primeiro lugar, é uma desonra disputar a Série A2 com o maior respeito que eu tenho pelos times da Série A2. Que para português é um absurdo disputar a Série A2. Eu expliquei todos os motivos. O prejuízo que eu tomei financeiramente, da portuguesa, que é mais ou menos uns 5 milhões. O prejuízo que eu estou tomando é disputar a Série A2. E se eu não subir, o prejuízo é maior ainda. Tudo isso eu fiz na mesa para os jogadores. Então eu tive uma reunião com o jogador. Falei do absurdo de pedir, de empatar com o time que andou 14 horas de ônibus e veio aqui e empatou. Eles deram sorte e deram, porque ele aprendeu vários gols no primeiro tempo. Mas achei o time muito... Então caímos fora mais uma vez, tomamos outro prejuízo. Tudo isso aí eu coloquei. Bom, arrumei, fiz uma reunião. Comecei com o Candinho. Vou manter o Candinho na comissão técnica. Vou manter o Pimenta para fazer esses jogos na comissão técnica. Não vou trazer outro técnico para fazer essa parte. Estou acertando um técnico novo para Série A. Estou até com o telefone, vou conversar com ele mais tarde para ver se eu acerto. Porque os valores não são pequenos, porque é mais ou menos um técnico de um certo nome. Estou tentando acertar, não acertei. Vou ver o que ele quer. Quer dizer, eu quero acertar, vou ver se dá para me acertar. Não vou também fazer loucura, mas tem que ser um negócio normal. Se eu acertar, eu depois divulgo o nome, mas por enquanto eu não tenho. Reuni com o Candinho, reuni com a comissão toda. Determinei, mantive o Candinho e o Pimenta e o Caio normalmente. Fiz uma reunião com todo o elenco. Lavei toda a roupa suja. Falei algumas coisas para o seu cordeiro que ele precisava ouvir. Ele falou para mim também. Falei com o Moisés. Falei com o Everton. Falei com o Souza. Perguntei para o jogador se eu devia algum centavo de salário. Falaram que eu não devo nenhum centavo. Eu devo para a portuguesa uma imagem. Eu dei um cheque para o dia 26 para pagar uma imagem. E eu devo mais uma. Então eu devo uma imagem só. Caí nesse cheque e ficou uma imagem só. E expliquei para eles que se eu tiver dinheiro nesse meio, eu quito. E devo, eu não devo aluguel para ninguém. O jogador alugua o imóvel, ele que paga. Nós damos uma ajuda de custo de mil reais. Então tem o elenco com azeite para pagar. Então eu devo estar devendo umas duas, três, mas isso é valor pequenininho. Eu já até falei com o Candinho que assim que eu puder eu vou quitar. Porque quando o cara dá notícia, o que me chateia é que quando o cara dá notícia, de má fé e de maldade, eles falam um bocado de bobagem. Fala que eu dei um cheque pedatado, vou pagar três meses depois. Eu nunca fiquei devendo três meses para ninguém, em lugar nenhum. Nem quando eu comecei na Português que estava ruim, eu nunca fiquei devendo. Na realidade, isso é a ajuda que a gente dá, entendeu? É um dinheiro que a gente desemboça. Então eu já sei, vou supor, você tem um elenco todo, ele tem casa em São Paulo, ele aluga um apartamento por três mil, dois mil, e a portuguesa dá mil de ajuda de custo. Chama ajuda de custo de moradia. Esse eu estou devendo umas duas ou três, que inclusive eu estou pagando. Outra coisa, a portuguesa quando não desceu, nós combinamos com todo o elenco de pagar um prêmio para não ter caído, que a gente ia pagar para ir para a Copa Sul-Americana. Infelizmente não conseguimos, aproveitamos lá, vamos pagar para não cair. Prometemos. Todo jogador da portuguesa que saiu, foi feito acordos com cada um e foi sempre embutido o prêmio. Os jogadores que estão aí ainda não receberam esse prêmio. Isso aí eu falei também no elenco. Esse prêmio eu tenho que pagar assim que eu tiver. Mas isso aí é um prêmio para não cair, convenhamos que já é um absurdo, mas combinado não é caro e eu vou pagar. O que eu combinei agora? Eu combinei o seguinte, eu nunca combinei com nenhum jogador da portuguesa que dá bicho na série A2, que eu acho um absurdo. Ah, mas o Souza brigou com o coronel. Chamei o Souza e o coronel. Perguntei para o Souza antes, perguntei para o coronel. O Souza falou, estou machucado, não estou jogando por causa disso. Vou jogar sábado e vou ganhar o jogo. As palavras dele para mim. Domingo, né, sábado, domingo. Então é isso. Fui saber do Moisés se tem algum problema. O que eu fiz? Eu mandei liberar. Eu mandei liberar na reunião o cordeiro, porque ele está indo embora para o esporte. Bota no esporte confirmar. Se ele se contunde, eu fico assim. Eu expliquei isso para ele na frente de todo mundo. E mandei ele também tirar fora o Everton, porque fizeram aquele coisa, jogaram o negócio no carro dele, que é um absurdo. Quebraram o carro dele lá, e também do massagista, que é do Dirceu. Eu achei que isso é um absurdo, e achei que ele não tinha condição psicológica. Isso falei, não, foi de todo mundo. Ele falou, não, Manoel, pelo contrário. Eu quero ir, eu quero jogar, e eu quero, pô, a situação que ele fez somos nós. Quem tem que tirar a nossa situação somos nós. Falei, tudo bem. Eu falei, não estou vetando nem você, nem o cordeiro. Eu acho, o cordeiro eu acho isso, você eu acho isso. Mas se vocês quiserem ir, não tem veto, pode ir. O cordeiro resolveu não ir. Não, eu não vou, porque não sei o que, não sei o que lá, o direito que ele tem. E eu deixei ele à vontade. E o Everton viajou. Quem está na oposição, tem muita gente séria, não tem dúvida. Mas todo mundo quer vir para mandar, quer chegar na portuguesa, mandar, e o presidente assumir a responsabilidade. Nunca nem que o negro ir lá, quando está faltando, cadê o cheque e o taquinho, depois você me dá. Com exceção do senhor Luiz Iauca. Posso fazer uma pergunta referente ao senhor Luiz? Foi falado, o senhor vai responder, o senhor Luiz acompanha o nosso programa, até dá umas dicas legais, a gente até teve algumas mudanças no programa, graças ao senhor Luiz, ele corrigiu e estava certo. Agora, foi falado que o senhor Luiz, o jogo de domingo, se a portuguesa se classificar, ele paga tudo o que o jogador tem atrasado. Isso é verdade? Como é que está essa história? O senhor Luiz prometeu isso para os jogadores? Ora, em primeiro lugar, o senhor Luiz não tem que prometer nada para ninguém. Entendeu? E ele não deve falar também para o jogador, porque se ele prometer e não cumprir, fica devendo, aí os caras correm. Eu não sei nada disso. Entendeu? A única coisa que eu posso falar sempre do senhor Luiz, que independente de ele estar no futebol, ou não estar no futebol, ele sempre, quando pode, ajuda. E ele não dá o dinheiro e perde o dinheiro. Isso tem que explicar bem. Ele empresta o dinheiro, a gente paga, dois meses depois, um mês depois, três meses depois, quatro meses depois, isso é verdade, ele recebe. Entendeu? Ele ajudou, nós temos um dinheiro que nós recebemos parcelado de uma empresa, ele ficou com cheques, não cobrou nada, para a gente acertar alguns jogadores que tinham algumas pendências, mas que não tem nada a ver com salário. Isso ele ajuda sempre, mas isso eu não estou sabendo. Então não há essa promessa, o senhor não sabe que houve essa promessa do senhor Luiz, pagando os jogadores, se eles ganharem o jogo de domingo. Então não há essa conversa, você não está sabendo. Ó, e eu não duvido até do senhor Luiz ter prometido, eu não estou aqui desfazendo em absoluto, que o senhor Luiz, se ele prometer, ele dá. Eu não é do meu conhecimento, se ele prometeu para alguém, por intermédio de alguém lá dentro do clube, às vezes ele chegou no canto, o canto não falou nada. Se ele prometeu, realmente ele paga, mas eu não estou sabendo nada. Tem a promessa, é essa que eu te falei, a verdade é essa. Outra coisa, falaram que nós fuzemos o senhor Luiz para fora, se ele tivesse fuzido ele para fora, ele não estava no clube, ele saiu do futebol, porque ele quis. Ele pediu demissão, porque ele disse para mim, que ele não aguentava olhar na cara do jogador, quando caiu para a Série A2. Ele e o Carlinhos 19. É verdade, não tem mentira. O Carlinhos ajuda ainda, quando o jogador sai, eu peço para ele fazer as rescisões, porque eu gosto dele como comerciante, porque ele é um cara bom comerciante, é um cara muito honesto, não tenha dúvida. E o senhor Luiz também. Quer dizer, eu não tenho nada para falar do Carlinhos, nem do senhor Luiz. São os caras que ajudam, colaboram, falo para você, eu estou chateado com a portuguesa, sinceramente, acho que tem gente lá que não está jogando o que podia. Eu acredito que, com essa reunião que eu fiz, eu acho que eu dei uma lavadinha boa na roupa, provavelmente essa semana, eu ainda vou lá no Oscarinho, onde eles estão hospedados, conversar novamente com o elenco. Estou convicto que nós vamos ganhar do comercial. Bom, daqui a pouco, o nosso programa vai no domingo, às 10 da manhã, daqui a pouco, às 16 horas, a portuguesa está em campo. Praticamente, esse problema interno selecionado, o que é que o senhor está nessa portuguesa, o que é que o senhor conversou com a comissão técnica, depois dessa viagem, aí dessa portuguesa, desse dia fora? Eu entendi isso, que era uma maneira de juntar todo o elenco, que nós fizemos na série A do Brasileiro, juntamos e acabamos se classificando, falei com o Candinho, falei com o Kiyoshi, da Itú, o Kiyoshi tinha uma turma lá, ele até ia arrumar, mas ia ser improvisado, falamos com o Oscarinho, fizemos esse pré-temporada, eu espero que a portuguesa ganhe do comercial, que ela tem time melhor do que o comercial, e tem todo o time para ganhar, o que aconteceu, foi um acidente de percurso, e tenho fé que o meu time vai classificar, e vai ficar na série A1 no ano que vem do Paulista, essa é a minha vontade, e vou lutar muito para continuar na série A, só isso, peço que o torcedor da portuguesa, prestigie a portuguesa, que a portuguesa é de todo mundo, tenho feito um valor de um ingresso muito baixinho, para todo mundo vir e não ter vindo, e tenho lutado muito para dar credibilidade para o clube, tenho lutado muito, infelizmente, de vez em quando não dou sorte, esse negócio de tomar de certo, para mim foi a pior coisa, o problema de ter perdido aí, empatado um a um, foi um a um, eu concordo com tudo isso, mas eu tenho feito, tenho tomado conta, tenho ido atrás, e não tenho deixado para lá não, e acho que a portuguesa vai dar a volta por cima. Quatro pontos. Nós só não podemos deixar de fora, porque depois, você sabe como são os conchavos do interior, que eu até hoje não engoli, conchavo entre, Guarani de Campinas, e Botafogo de Ribeirão Preto, para a portuguesa cair, Guarani já foi, eu só estou esperando o Botafogo, se ele depender de mim, entendeu? Porque no Paulista fizeram isso, fizeram um acordão, que é o senhor não sou burro, o senhor Benazzi, e o Gersinho, e o Guarani perdeu dois a um, e o Botafogo não caiu, e é isso que aconteceu, e se a portuguesa depender dos pontos, do interior, vai acontecer a mesma coisa, então nós dependemos de nós, temos que ganhar uma, no caminho da empata uma, que preferência ganhar as duas, e ser campeão, que eu estou torcendo para isso. Muito obrigado, até a próxima, estou sempre à disposição, que o pessoal fala, ah, mas ele não fala nos programas, entendeu? Os caras falam, faz o que nem você, vem, marca o dia que eu dou entrevista para todo mundo. Muito bem, voltamos, voltamos, estou dando risada aqui, o telespectador, eu e o Mirandinha, estava em off aqui, enquanto se assistia, o presidente falando, é claro, prestando atenção no presidente, nós estávamos ouvindo aqui, o Toninho das Flores, que situação do Toninho, com aquelas costelas lá, viu, nossa senhora, o Toninho apanhou, hein, apanhou barbaridade, da costela aí, na terça-feira, mas saiu gostoso, saiu legal, que o Mirandinha provou lá, e disse que estava excelente. Bom, e estamos recebendo também aqui, o convite da comunidade, Gebelinense de São Paulo, senhor Alcino, obrigado, hein, estamos recebendo aqui, o convite dia 5 de maio, atenção, telespectador, dia 5 de maio, a programação, a partir das 12 horas, vai ter um aperitivo, aí tem aquela coxinha de frango, pateio, abenduim, aquela capirina, aquele pátio maravilhoso, né, da comunidade Gebelinense, que você já acompanhou aqui, no nosso Orgulho de Selusa, Mirandinha, está até buscando as imagens, para você aí, e aí às 13h30, o almoço, com bacalhau a São Martinho, o escondidinho de bacalhau, a Gebelin, batatas ao murro, é, batatas ao murro, grão de bico, berinjela, enfim, atração musical, o Guilherme Silva, artista internacional, na comunidade Gebelinense, que você sabe, onde fica, na estrada de São Paulo, Bragança, 50A, em Mairi, Pourã, fica fácil a comunidade Gebelinense, senhor Alcino, obrigado pelo convite, estaremos lá, em Orgulho de Selusa, gravando tudo para você, afinal de contas, nós temos o Orgulho de Selusa, puxa, chegamos ao final, 11 horas da manhã, estou me preparando já, para narrar portuguesa, e comercial, que você vai acompanhar, nos melhores momentos também, na nossa programação, do Orgulho de Selusa, tá ok? Olha, bom almoço, fiquem com Deus, e venha, para o estado do Canindé, para portuguesa e comercial, às 4 da tarde, cobertura completa, aqui do Orgulho de Selusa. e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,